Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no ar aí mais um pós-jogo do Dieguinho Vasco da Gama 2, Vila Nova 2 ou Vila Nova 2, Vasco 2, já que o jogo foi fora de casa E esquecendo o placar aí, porque o placar e o resultado não interferem nada na tabela O campeonato pro Vasco já acabou, ele não cai, ele não sobe Minha preocupação é o time só não continuar fazendo vergonhas e vexames nos últimos jogos Como aconteceu no jogo do Botafogo e também no jogo do Vitória Esses três jogos finais, contando o jogo de hoje que já passou, era pra servir de laboratório Então vou começar aqui o meu pós-jogo por aí Então de antemão, detestei a escalação, pra que eu quero ver mais jogar o Léo Matos? Só pra afirmar aquilo que a gente já sabe, que ele é um jogador violento Coisa dita pelo próprio Casimiro na live dele, quando ele analisou a coletiva do Pássaro Após aquele 4x0 que o Vasco tomou do Botafogo No segundo tempo mesmo, ele deu um carrinho no cara ali Que pra sorte dele, ele pegou a bola primeiro Porque se ele atrasar um pouquinho, ele ia pegar o cara direto e ia ser expulso O Léo Matos é isso aí, cara E assim, pra minha preocupação, a informação que a gente tem É que ele tem um contrato na gaveta aí, porque o salário dele era mais alto E aí pra jogar a Série B, ele aceitou reduzir e chicou o contrato Então ele tem um contrato ainda aí, pra um ano, pra receber do Vasco pro ano que vem Ou o Vasco manter ele no elenco, ou o Vasco faz negócio com ele aí Mas vai ter que continuar pagando o contrato Então assim, tinha que ter uma opção do Vasco negociar aí Ele reconhecer que não foi bem, abrir mão do contrato Infelizmente, cara, é um jogador que sinceramente eu E tô falando do profissional, não tô falando da pessoa física aqui Eu não manteria no elenco pro ano que vem, sinceramente O Tenório tá aí, cara Era uma oportunidade boa da gente ver o Tenório jogar jogo passado O Bruno Gomes jogou de lateral direito Aí hoje o Léo Matos, depois da expulsão medonha que ele toma contra o Botafogo Tem oportunidade de jogar de novo Inclusive o seu Léo Matos, pela irresponsabilidade dele Boa parte da goleira que a gente toma É devido ao Vasco, desde o primeiro tempo, tá com um jogador a menos O Botafogo com a faca nos dentes, jogando no contra-ataque no erro do Vasco O Vasco jogando de maneira atabalhada e desesperada Acabou virando presa fácil pro Botafogo E ele contribuiu muito pra aquela goleira de 4x0 E hoje volta de titular, como se o Nália tivesse acontecendo Falando da escalação ainda O Morato até fez o gol, mas sinceramente Eu não quero que o Morato fique pro ano que vem Vai aproveitar o quê do Morato? O Juninho que entrou no segundo tempo, entrou até na vaga dele Será que não era mais interessante? O Juninho que foi reincorporador profissional A gente vê-lo mais tempo em campo Galaza gostei da titularidade dele ali A zaga a mesma coisa Ricardo Graça Castan Os jogos já não valem mais nada A gente já sabe o que os dois tem pra entregar Por que não bota o Ulisses pra jogar? Um zagueiro que a gente não vê jogando um tempão Pra ver mesmo, a mostragem Põe em laboratório Óbvio que talvez até esses moleques jogando com um pouco mais de vontade Pra mostrar alguma coisa Talvez não deixem o Vasco aí, né? Acabar tomando uma goleada ou coisa do tipo O próprio Figueiredo, que é um jogador que eu contesto muito Entrou com muita vontade Fez um jogo ok Errou um pouquinho a tomada de decisão Teve jogadas ali que ele pôde ter concluído de uma maneira melhor Uma mesmo que ele domina balão O zagueiro vai pro fundo E mete pra trás de esquerda O Caio Lopes quase chega na bola ali Ele poderia ter dado atrás O Ney que vinha de frente O próprio Caio Lopes já entrou com 40 minutos Junto com o Juninho Jogaram um pouco O Caio Lopes e o Juninho Então não gostei da escalação E aí falando dessa questão Que eu tô batendo na tecla pra vocês aqui De laboratório Foi interessante ver mais uma vez o Daniel Amorim Que é um jogador que eu falei aqui Dos que estão em contrato encerrando É o único que eu renovaria O Nenê tem contrato já até o ano que vem Era o único que eu renovaria É uma ótima opção aí pra ser banco do Germancano E caso o Germancano não fique pra próxima temporada Eu até daria, cara O campeonato estadual pro Daniel Amorim aí Ter de laboratório Deixaria ele jogar o começo do campeonato carioca Porque é um jogador que tem faras de gol Faz bastante gol Hoje, inclusive, ele foi pra mim O melhor jogador do time do Vasco Participa dos dois gols O gol do empate É um lançamento do Castan Ele ajeita bonito de peito Coloca o... Não lembro agora quem que tava passando do lado É o Nenê Nenê carrega a bola Finge que vai bater E rola pra trás o Morato Chapa e faz o gol E o segundo gol O gol de oportunismo O goleiro tem que sair do gol Corta a bola de cabeça O Daniel Amorim vê o goleiro adiantado do outro lado E vem batendo de primeira É um chute muito difícil Porque é uma bola que do jeito que ela vem Você tem que já ajeitar o corpo e chegar batendo É... E você não tá esperando o goleiro cometer aquele erro ali Então um golaço Participou do gol Deu assistência Assim como o Nenê Participou também do outro gol Foram ali os jogadores mais perigosos ofensivamente Então pra mim Esses jogos serviriam pra isso Até não entendi muito bem a substituição dele Não sei se ele sentiu alguma coisa Ele tava no chão ali Mas se não foi por questão física Achei até um erro Ter tirado Inclusive após a saída do Daniel Amorim O time do Vasco Caiu bastante na segunda etapa E falando aí de laboratório Mais uma vez ficou nítido Como o sistema defensivo do Vasco como um todo É uma peneira, cara Esse time do Vasco aí defensivamente é uma piada Os gols que o time toma Primeiro, bola parada Como sempre Ah, Diego Mas o gol não foi de cabeça O time inteiro afunda Pra dentro da área E aí deixa o Pedro Bambu sozinho na entrada da área O cara domina, ajeita a bola e chuta E aí vai juntar um pouco de cada coisa Um azar desgraçado A bola desvia em alguém E a bola acaba morrendo no gol Primeiro tempo do Vasco ruim Jogo bem chato Pra ser bem sincero Eu cochilei algumas vezes Tanto no primeiro tempo Como no meado ali do segundo tempo O jogo já não tinha interesse algum Não valia nada A gente tava vendo uma espécie de Jogo treino Vamos até dizer assim Então não tinha muito apego pelo jogo também não É um jogo bem ruinzinho Enfim O segundo tempo começa um pouco mais animado O Vasco bem no começo do jogo Já faz dois gols rápido E da mesma forma que o time faz dois gols rápido O Vasco vai lá E como sempre essa zaga horrível Zaga não Sistema defensivo Falar do conjunto como um todo Acaba tomando um gol bem medonho O Lucão sai meio estranho do gol ali Os caras vem tocando passe A bola entra no meio da zaga também Com uma facilidade Incrível E aí A cara do Vasco Dois gols Como eu falei lá Desde ainda do jogo do CSA Galera O Vasco não sobe Por quê? O time do Vasco pra ganhar um jogo No mínimo ele tem que fazer três gols Porque nem fazendo dois gols Você tem a garantia de que vai ganhar um jogo Tá aí Dois gols hoje do Vila Nova Três gols do Vitória Quatro gols do Botafogo Aí um gol do Guarani Que foi no finalzinho Três gols do CSA Porra Como é que Como é que um time desse quer subir, cara? Nem parei pra somar aqui Mas em cinco jogos aqui O Vasco só tomou um gol No jogo do Guarani No resto foi três Quatro Três Porra Muito complicado E hoje toma dois gols de novo aí Então assim Bem a cara do Vasco na Série B É Restam dois jogos ainda Espero que o Cortes Pro próximo jogo Coloque ali o Kai Lopes Pra jogar Que entrou no finalzinho Pra quê? Inclusive Segundo o Globosport.com O Andrei nem fica mais no Vasco Pro ano que vem Será que o Cortes Lá no fundinho Ele quer mostrar trabalho Tentar ganhar os jogos Pra ver se Vai que Me colocam como interino Me dê mais oportunidade Talvez é o que passa Na cabeça do Cortes Ele até chegou A assumir o Vasco Em alguns jogos Eu não lembro Se foi na saída do Marcelo Cabo Ou o Cabo foi expulso Eu lembro que ele comandou No começo do ano Algum jogo do Vasco O Vasco até perdeu Por sinal Naquela outra oportunidade Mas eu acho que o Vasco Tem que estar com a cabeça Já no ano que vem Um jogador Que eu até disse Que pra minha surpresa Até apresentou alguma coisa Teve um lance Que ele deu três dribles consecutivos O cara deu uma pancada nele Teve uma bola Que o Nenê mete Ele arrasta Vai no fundo E dá o passe Pro João Pedro Foi um pouquinho atrás O João Pedro tentou dar de calcanhar Que era o que dava pra fazer A bola foi pra fora O Figueiredo entrou bem Tirou algumas bolas lá atrás E é um jogador Que eu particularmente Critico muito Mas hoje Entregou Alguma coisinha É isso galera Não tem nem o que comentar O Vasco tivesse ganho De 7x0 O Vila Nova Hoje aqui Não tinha rigorosamente Nada Pra gente poder comemorar O empate Pra mim também Não vale de nada Se tivesse perdido também O jogo por 1x0 Como acabou tomando gol No começo Também não ia servir De nada Isso foi um jogo treino Assim como serão Os dois próximos jogos Jogos do Vasco Desculpa Então espero que a comissão técnica Do Vasco Faça o que tem que fazer Nesses jogos Que vai ser a questão aí Do laboratório O Germancano Tá recuperado Porque pra esse jogo Ele tomou o terceiro cartão amarelo Então ele volta a jogar Não sei o que o Cortes vai fazer Se ele vai manter o Daniel Amorim Ou ele vai passar O Germancano Pra jogar do lado Com o Amorim Eu gostaria de ver Mais vezes o Amorim Inclusive Parece aí Que o Vasco Não vai renovar Com o Amorim Eu acho um absurdo O jogador Se você pegar Escolher um jogador Do elenco do Vasco Que representa O que é a Série B Eu acho que é o Daniel Amorim Ele tem cara de Série B Jogador forte Voluntarioso Jogador que precisa aparecer No cenário É um cara Que tem jogo aéreo Inclusive Se você pegar A carreira dele Ele tem bastante gols Se você pegar os minutos Jogaram do Daniel Amorim No Vasco Talvez ele tenha Uma média superior Do Germancano Ele precisa de poucos minutos Pra marcar os seus golzinhos Então é um jogador Que eu gostaria muito Que renovasse Valeu o jogo hoje Pra gente poder Ter um pouco mais Dessa certeza aí Que o Daniel Amorim Merece-se uma oportunidade Espero que a diretoria Tenha observado isso E renove o contrato Com o jogador Pro ano que vem Porque eu acho Que é uma peça Que tem condição De ajudar a gente De resto Como eu falei Se empate de 2x2 Ou se tivesse ganho De 7x0 Não ia valer De rigorosamente nada A gente não aspira Mais nada Nesse campeonato Apenas manter A dignidade Se é que a gente Tem alguma coisa De dignidade Pela Série B Ridícula Que o Vasco fez Intacta O Vasco entrar Pra pelo menos Não sair tomando Golera dos outros Bom galera É isso Vou encerrando Meu pós-jogo por aqui E amanhã Bem cedinho Chego com mais informações Beleza? Chegou até aqui Dessa moral Deixe o like Ajuda bastante E amanhã Volto com mais informações Valeu Fui